oi pessoal oi gente aqui é só mais um vídeo e hoje é infelizmente esse vídeo aí que tá passando na tela é antigo enquanto eu ainda não tinha robux mas o que atrapalhação o que eu fiz não sei como é que eu fiz isso gente não sei é quando você tá aí tentando entender o que está acontecendo se inscreva no canal de o like no vídeo faça comentários a série de vídeos agora com roblox nesse esquema de narração da brincadeira depois verdade e também rei tiago bonitão tá aqui a é a gente é bonitão também tá é outro youtube é amigo aqui do tapa olho azul é meu meu amigo rei tiago bonitão você pode também no canal dele mas rei tiago bonitão não é com r não gente é com h tá bom ah tá é h é i ou y y é rei tiago bonitão ele tá jogando sim é porque aí eu tô fazendo o começo do vídeo dele gente aí que eu tô fazendo eu tava aí depois de tiago bonitão ele ficou em primeira pessoa e eu fazendo sustinhos para começar o vídeo aí ele falou assim ah meu deus o animatronic está aqui mas para a gente sair desse mundo a gente tem brincar de esconde esconde é essa aí a sala de espera da brincadeira de esconde esconde é essa é de espera e são os bonequinhos de five nights at fredd's é é bom então e como é o nome desse jogo você sabe tem uns barulhos assustadores né o nome desse jogo eu eu sei eu estou escrevendo a busca gente fredd pronto fredd deve ter um monte de fredd aí depois vocês clicam nesse fredd aí que eu tô usando sister location pronto vai entrar nesse jogo ah five nights at fredd sister a system sister sister location é localização da irmã é sister irmã ah tá porque é tudo tão rosa não sei aí tem um bonequinho azul pendurado em você não você é esse aí branco e rosa com um bonequinho azul pendurado e pendurado é e cadê rei tiago bonitão rei tiago bonitão é esse aqui que eu tô olhando em primeira pessoa ah tá esse do nariz vermelho é eu e que monstros feios é verdade eu acho feio eu acho teve até um dia que eu disse assim eu vou jogar faz nas freds sem querer só para me irritar isso não faz o menor sentido é e você se divertiu jogando um pouco porque o jogo estava muito bugado o roblox buga muito buga que buga que buga que buga se você tá vendo esse vídeo e o roblox já parou de bugar então parabéns que normalmente ele buga muito verdade olha boca mais nos jogos de gente buga mais nos jogos de escape e de de buga mais nos jogos de escape e de parkour porque é assim nos jogos de parkour você tá lá você pula um bloco bloco mais este bloco você pisou no certo mas você morreu mesmo assim isso é um bug é pra quem não sabe um bug que é besouro ou inseto em inglês de um susto aqui a gente sabia que no youtube eu tô precisando assim é algumas coisas a ver como é só pegar pegar agora eu tô pesquisando como é a história disso como eu achei hoje um filho de contar se gente lá eu assistir é um vídeo que que tem show de animatronic mesmo eu não sei como mas eu assisti um era lá de 1900 e alguma coisa e dava pra ver que era uma câmera dava pra ver a não era digital era de verdade é isso dá pra ver lá o microfone tudo real então casa que existia a gente tem esses animatronic quando foi feito a história do jogo é assustador e agora você tá escondido aí atrás do palco é esse aí é meu esconderijo secreto quando o palco é apagar você vai vir e quem é que tá procurando a gente é bonitão a ele que é o pega e eu pegar e ele não me encontra aqui mas você só fica parado aí é só ficar parado aqui eu fico às vezes mexendo mas você vai ficar parado o jogo inteiro é isso é muito chato a gente só espere que vai ter duas partidas depois a gente vai fazer uma continuação só espere a gente vai fazer uma continuação e aqueles barulhos que vão ter sendo que é o que os sustos todos os jumpscares é mas a gente já esquece sabia que tem alguma coisa você saiu de lá é uma coisa tem uma coisa nos james que é que fazem ele ficar bem alto porque os ouvidos do humano é não consegue resistir aí e depois mais ou menos explode explode os ouvidos com um jumpscare é porque é muito alto tem um alguma coisa dentro como existe a location é dá pra ver um e ao seu antigo fantasia desmontou tudo é porque não existe a location gente eu acho que na segunda outra na terceira noite vocês vão tirar esse negócio de dentro do desse fred aí como é o nome desse fred? só muda que tem fantasia primeiro é gente isso aqui eu fiquei aí pra dizer que eu também tava aí como se fosse destruído é um animatronic que não serve mais Fica aí naquela janela Ele é fantasiado de alguma coisa que mais ninguém é Pra eu reconhecer ele Esses jogos de assombração são meio Assustadores Pra mim não é normal É normal? É Pra mim tá tudo certo Eles aproveitam a misturar os animatronics De várias versões do jogo Five Nights at Freddy's Mistura um com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis Ah O set O set É customiz É Custonite É o que? Custonite Custonite? É Ah E gente O Custonite não pode existir no Roblox Porque Custonite é meio difícil existir no Roblox Sabe por quê? Por quê? É Toda hora alguém toma um susto, menos você Verdade Porque você tá no seu lugar, você canta O pega, quando pega, faz esse barulho aí E a pessoa Pega Não Ela só encontra É Esconde Esconde Que barulho chato Vai assustando, parece que ele tá chegando perto Ele tá chegando Eu escrevi uma coisa no chat Eu escrevi mais uma coisa Eu tia Eu tia, é isso Tá escrito ali, eu tia É isso? Eu tia É tipo, eu tinha, é? Não Juntou-se ao jogo Juntou-se ao jogo Ah, ali, ó Seu amigo Sajafubum Safajumbum Safujubum Sachubumbum Safujubum Sabujumbum Safujubum Sajafubum Já foi Bumbum Ele se juntou ao jogo Sajafubum Safujubum You will die É isso aí, é isso aí É isso aí? Me achou Ô, você foi pego E cadê? Vai desmontar, não? Quando pega ou não desmonta Igual no Roblox Não, eu vou reiniciar Pra começar a próxima partida Reiniciar Reiniciar Reiniciei É o famoso reset Reset Agora eu vou ir de outro animatronic E vai continuar o jogo? Vai, são duas partidas Aí depois vai ter continuação Tá Vamos Vamos lá ver Porque eu ainda já esqueci Que animatronic Eu escolhi agora Você ainda já esqueci? Quer dizer, você já esqueceu Eu já esqueci É Que animatronic Eu vou pegar mesmo Ah, tá Já me lembrei São quantos animatrônicos? Uns Treze? Deixa eu ver Um, dois Três 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 Aqui, ó Gente Esse ursinho aqui Eu sou É Um ursinho ali Perto da Desse aí Que eu tô Aí, ó Que eu vou usar Esse ursinho aí Não é de Estelocation, gente Não é É É de outra versão Do Five Nights at Freddy's É É do 4 É do 4 É, você vai entrar no jogo agora? Eu tenho que esperar Olha ele ali, ó Sashu fubum Sashu fubum Já foi bumbum Sashu fubum Olha ali Sashu fubum Sashu fubum É Sashu fubum Aqui, ó Sashu fubum Ele ganhou o jogo, foi? Ele achou todo mundo, foi? E deu susto em todo mundo, foi? Não Tem que dar só Sashu fubum Ué, por que é só você? Não é ele o pega? É Agora sou eu o pega Como é que você sabe? Você lembra? É, porque Antes ele era E agora sou eu E os outros jogadores Não jogam, não é? Não Não, porque A gente só pode conversar no chat E eu lembro Olha lá Sashu fubum Tá ali É Sashu fubum Ah, tá bom Eu vou tentar falar certo A partir de agora Deixa eu ver se eu consigo ler Olha Sashu fubum Sashu fubum Sashu fubum Olha Sashu fubum Sashu fubum Sashu fubum Já foi fubum Sashu fubum Você vai pra trás do palco de novo, é? Quando fala em inglês Quando fala em inglês assim É um jogador mesmo Ou é Do jogo Jogador Ah, tá Então tem gente de vários País jogando esse jogo Ao mesmo tempo Claro Claro né Roblox É pra todo mundo Agora eu só vejo mais Inglês Eu não vi nenhum Balãozinho em português Ah, eu converso vocês no chat Com algumas pessoas portuguesas Português de Portugal Não Em português É em português Tá, acho que já tá acabando a sessão Eu sabia O esconderijo Ah, aqui ó Sashu fubum Sashu fubum Isso Pronto, agora eu falei certo Mas já foi bumbum É mais engraçado Até o próximo vídeo, pessoal Tá, tchau 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 Tchau